Cara, tem um vídeo aqui que o Alan compartilhou com a gente lá no Discord e eu quero fazer o react e mostrar pra vocês aqui ao vivo, tá? Então, bora dar uma olhada aqui que o pessoal está conversando com um jovem. Nós vamos analisar aqui, tentar analisar o nível de intelecto e também os níveis das respostas dessas pessoas. É um vídeozinho de 1 minuto e 13, mas vamos trocar uma ideia aqui olhando este vídeo. Alguns de vocês já devem ter visto isso aqui no Twitter, no X, no Reddit ou assim por diante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Você citou discurso de ódio. Que tipo de discurso de ódio? Direcionado a quem? A grupos LGBTs, a mulheres. O governo Bolsonaro foi o governo que mais sancionou leis de proteção à mulher da história do Brasil. É, isso aqui é uma crítica que eu vejo muita gente fazendo, tá? Que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro que era o governo que odiava mulheres, foi o governo que mais criou leis missândricas, né? Mais leis contra os homens. Por exemplo, foi durante o governo do Bolsonaro que criou-se aquela lei onde uma mulher pode ir hoje, né? Lá na delegacia, fala assim, meu marido me agrediu verbalmente. Meu marido me agrediu verbalmente. E ela sai da delegacia com uma ordem de restrição contra o marido e o marido não pode mais entrar dentro de casa. Ah, André, não acredito nisso. Cara, a gente fez um react aqui de um caso do Getúlio, lá da Getec, onde com ele aconteceu exatamente isso. A mulher dele foi na delegacia e falou, ó, ele me agrediu verbalmente. Não precisa falar mais nada, tá aqui a lei. E isso aqui, eles falam, Bolsonaro odiava mulheres, Bolsonaro queria matar mulher, branco, negro, criança, homossexual e todo mundo, né? E isso aqui é real o que ela tá falando. Bolsonaro foi o governo que mais aprovou leis que... O problema é que não é leis que beneficiam as mulheres. Esse é o meu grande problema, essa é a minha grande crítica aqui. Ele aprovou mais leis que prejudicam os homens, o que é diferente de ajudar as mulheres. Tem leis que beneficiam as mulheres? Tem. E tem leis que prejudicam os homens. Dá pra criar uma lei que ajuda a mulher sem ter detenimento dos homens, sem prejudicar os homens? Mas, deveria ser assim. Mas, infelizmente, eu acho que foi aquela vontade incessante do Bolsonaro de querer fazer algum tipo de sinalização pras mulheres pra falar, olha, eu não sou esse monstro que vocês estão falando. Eu estou aprovando esse monte de leis aqui pra fuder com os homens e tal. Tipo, ok. Mas vamos lá, vamos continuar. Do Brasil. É, mas as falas dele não são... Quais falas? Tipo, assim, o governo aprovou um monte de leis que ajudam as mulheres. Ah, mas as falas dele não. Então, as falas do Bolsonaro são mais pesadas do que as leis que criaram proteções... Não, mas é que ele fala coisas que eu não gosto. As palavras machucam. Vamos lá. Como, por exemplo, ele falar que a mulher não deve ser... Ele... Ah... Eu não estuparia você, não merece ser estuprada. Isso, dizer que uma mulher não merece ser estuprada é errado? Veja bem. Quando o cara fala que você não merece ser estuprada, você está sendo... Né, você está sendo o quê? Você está sendo machista. Porque toda mulher merece ser estuprada. O que que passa na cabeça dessa galera aqui? Calma lá, vamos lá. Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Isso, dizer que uma mulher não merece ser estuprada é errado? Ah... Então, você acredita no racismo reverso? Eu acredito em... O cara... O esquerdista... O esquerdista é assim, cara. Essa galera é safa. Essa galera é assim, ó... Tu mete um... Tu mete um... Tá ligado? Tu mete um argumento... Ele já fala... Não, mas e o racismo? Tá ligado? E o... Ele já mete uma outra pergunta. Tá ligado? Ele já mete uma outra pergunta. Vamos lá. Racismo como definição. Preconceito contra a raça. Pessoas brancas... Preconceito contra a raça. É a definição da palavra em qualquer dicionário. Corte rápido. Racismo é isso. Eu odeio essa parada, cara. Eu realmente não quero viver num mundo onde só existe racismo contra negros. Não existe racismo contra qualquer outra raça. É só contra os negros. Qualquer outra raça não existe. Um negro, se ele falar que o cara é branco demais, é branquela, não sei o que... Isso não é racismo. Né? Por quê? Porque ele tem uma superioridade moral. Ele tá na superioridade moral e pode falar o que ele quiser. Racismo é preconceito contra a raça. Passa ponto final. É branco, é preto, é asiático, é azul. Não importa, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. É. É. Sem contar também a fraquejada, né? Você acha uma piada machista? Sim. Sim. O que é machismo pra você? Eu como homem, né? Eu sou machista. Sou machista. Nós... O patriarcado, ele já tá aí pra isso, né? A gente já tem esse poder. Cara, tu vê que eu tinha... O esquerdista, ele não tem nada na cabeça. Mas ele lança... Ele tem um leque de palavras, né? Ele tem um leque de palavras, assim. Racismo! Bolsonaro, estuprador de girafas! Queimou a Amazônia! Eles vão usando... Eles vão usando... Aleatoriedades. Eles falam palavras aleatórias, tá ligado? Vamos lá, vamos continuar. Você acha uma piada machista? Sim, sim. O que é machismo pra você? Eu como homem, né? Eu sou machista. Sou machista. Nós, o patriarcado, ele já tá aí pra isso, né? A gente já tem esse poder sobre... A grande massa. Então, eu acho que é quando nós, homens principalmente, temos essa visão de que a mulher é inferior ou menos do teu homem. Você falou que você se considera machista, é isso? É, nós, homens, somos machistas. Cara, assim... É assim, machuca um pouco, né, cara? Machuca um pouco o nosso intelecto aqui. Tendo que escutar certas coisas, cara. Porque, assim, às vezes até dá pra entender. Daqui a pouco é uma pessoa que não tá preparada. É assim, eu sei o que ele quer defender. Eu entendi o que ele quer defender. Só que é foda quando você quer defender algo e você não consegue nem explicar aquilo facilmente. Entendeu? Ele quer dizer, não, que as mulheres são inferiores, que as mulheres... Não, porque os homens acham que as mulheres são inferiores. Eu não acho que mulher nenhuma é inferior, caralho. Você tá maluco da cabeça? Eu tenho duas filhas e eu tenho a minha esposa. E nenhuma delas é inferior. Existem coisas que as mulheres fazem melhor do que os homens. E existem coisas que os homens fazem melhores do que as mulheres. Ponto final. Só que não, não, André. Não existe. Todos são iguais. Tudo é igual. Até o momento... Até o momento da tua casa estar pegando fogo e chegar lá na semana da mulher dos bombeiros da tua cidade e eles não conseguir arrombar a porra de uma porta, tá ligado? E aí tu vai estar do outro lado lá desmaiado, cheirando fumaça, e daqui a alguns minutos você tá morto, tá ligado? Mas como todos os homens e todas as mulheres têm a mesma capacidade física, psicológica, mental e tudo mais, é o dia da mulher. Aí vai vir aquela bombeira de 65 quilos pra arrombar a porra de uma porta e não vão conseguir. E aí o que a gente faz? O que a gente faz daí? Sabe qual é que era? Então tipo assim, isso não é ser machista. Isso é factual. Que os homens são mais fortes fisicamente do que as mulheres. Mulheres se não melhores em algumas profissões. homens se não melhores em outras profissões. Sacou qual é que era? Isso é uma coisa normal. Isso é uma coisa normal, galera. A sociedade sempre foi assim. A sociedade sempre foi assim, cara. Não, mas esse argumento agora, agora foi pego do argumento, André? Porque agora eu vou mostrar que tem mulheres que te arrebentam na porrada. Eu sei que tem mulheres que me arrebentam na porrada, irmão. Eu sei. Eu sou um gordo careca de 40 anos, irmão. Eu sou um gordo escroto careca de 40 anos, cara. Tem muitas mulheres, tem muitas mulheres de 65 quilos que me arrebentariam na porrada. Sacou qual é que era? Só que caralho, irmão. É muito complicado quando tu vê que o pessoal, eles querem largar algum argumento, mas eles não sabem argumentar sobre aquilo, tá ligado? Eles querem falar daí. Aí eles falam, não, porque os homens ganham 30% a mais que as mulheres. Irmão, não dá, não dá. Assim, qualquer pessoa que falar pra você que os homens ganham 30% a mais que as mulheres é um retardado mental. E eu explico o porquê. Super rápido, super fácil. Se as mulheres ganhassem 30% a menos que os homens... Escuta, escuta isso. Se as mulheres ganhassem 30% a menos que os homens, quem iria contratar um homem? Somente as mulheres trabalhariam na sociedade. Eu, como empresário, vou contratar alguém. E eu, olha ali, tem uma mulher na fila, vou contratar ela, vai ganhar 30% a menos. Não sabe qual era que era? Somente as mulheres iriam ser contratadas. Já que elas ganham 30% a menos. Isso não existe, isso é uma falácia. A gente explicou um milhão de vezes aqui, eu não quero entrar nisso, mas espero que vocês tenham gostado aí desse react lindo e maravilhoso aí. Eu não sei de que canal que for, se alguém saber qual foi o canal pra gente dar os créditos aqui, o pessoal coloca lá e eu não vejo qual que é. O pessoal upa o vídeo só lá. Quem puder sempre upar os vídeos lá no Discord, botar o canal pra gente dar os créditos aqui também, eu agradeço. Então, até o próximo vídeo.